Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer junto comigo um molho de tomate caseiro delicioso e bem nutritivo? Espero que vocês gostem da receitinha, se vocês gostarem não esqueçam de deixar o seu like, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixe seu comentário, compartilha. Então vamos lá para a nossa receitinha. Para começar eu vou cortar 11 tomates. Esses tomates eles são bem grandes, eu vou cortar eles em 4 bandas. Esses tomates eu vou usar eles com semente e tudo, não vou tirar a semente, certo? Essa quantidade de tomate vai dar bastante molho. Depois que eu cortei os tomates eu vou colocar aqui na panela 2 colheres de óleo de coco. Você pode usar azeite ou óleo da sua preferência. Deixei o óleo aquecer um pouco e vou colocar uma cebola média. Junto com essa cebola eu vou colocar 2 pauzinhos de canela, que vai dar um sabor super especial nesse molho. E vou colocar também uma folhinha de louro. Vou deixar dar uma leve refogada nessa cebola. E em seguida eu vou colocar 2 dentes de alho, para refogar junto com essa cebola. E vou deixar dar uma refogada até que dê uma leve douradinha. E para deixar o molho ainda mais especial eu vou colocar meia colher rasa de chá de açafrão. Para quem não sabe, o açafrão ele é anti-inflamatório. É muito bom a gente colocar na nossa comida. Além de deixar um sabor e uma cor muito bonita nos alimentos, não é verdade? Agora sim, depois que eu refoguei a cebola e o alho, vou colocar os tomates. É bastante tomate pessoal, vai dar muito molho. Vou deixar esse tomate dar uma cozida, para dar uma murchada e diminuir bastante, para poder continuar a receita. Agora que já começou a ferver, eu vou colocar menos de meia colher de chá de sal, certo? No final aqui eu olho o sal, se precisa mais ou não. Vou deixar ferver mais um pouco, para continuar colocando os outros ingredientes. Vou colocar uma cenoura média ralada. Também vou colocar uma beterraba média ralada. E em seguida eu vou colocar meio pimentão vermelho. Cada uma dessas coisas dá um sabor especial nesse molho, certo? Vou misturar bem, para que cozinhe todos por igual. E em seguida eu vou colocar dois yames pequenos, já cozidos, certo? Esse yame, ele vai dar consistência nesse molho, vai deixar o molho um pouco mais cremoso. Olha aí os yames já cozidos. Vou misturar, vou tampar a panela e vou deixar cozinhar aí por uns 5 minutinhos, certo? Lembrando pessoal, que esse molho não é invenção minha. Esse molho eu vi uma nutricionista fazendo e eu achei muito interessante, porque além de ser gostoso, ele é super nutritivo. E eu resolvi fazer aqui para mostrar para vocês. Vou tirar os pauzinhos de canela e também vou tirar as folhas de louro, para poder passar no liquidificador esse molho, certo? Já desliguei o fogo, tirei o molho. Agora eu vou passar no liquidificador. Não vou processar ele por muito tempo. Eu vou dar só umas pulsadas, para poder o molho ficar um pouco mais cremoso, certo? Porque quando a gente passa muito, ele fica muito mais líquido, certo? Lembrando pessoal, que você pode congelar esse molho, certo? Depois dele frio, você coloca em um recipiente, ou você coloca a quantidade certa que você já vai usar, ou você coloca em um recipiente maior. Você coloca no freezer e pode deixar ele até 3 meses lá. Você tira e coloca no que você for precisar. O bom é você deixar ele já a quantidade certinha, para não ficar congelando e descongelando. Você já coloca uma quantidade certinha nos potinhos que você vai usar. Nessa receita, pessoal, só faltou um ingrediente, que eu não consegui encontrar de jeito nenhum. Aqui na cidade onde eu moro, não vende. É o manjericão. O bom é quando você tem o manjericão fresco, porque na hora que você vai bater no liquidificador, você coloca as folhinhas bem verdinhas, aí você bate junto, certo? Se você encontrar aí na sua cidade, você coloca, que você vai ver. Vai dar um sabor super, hiper, mega especial. Depois de batido no liquidificador o molho, eu vou colocar novamente aqui na panela, e olhei o sal, vi que estava precisando de sal, e eu vou colocar novamente menos de meia colher de chá de sal, certo? Então, ao todo, vai ser meia colher de chá de sal. Mas aí o sal é de acordo com o gosto da pessoa, não é verdade? Vou colocar uma pitadinha de pimenta, é uma pitadinha mesmo, não é meia colher, nem uma colher de chá. É uma pitadinha de pimenta preta. E para finalizar também, eu coloquei uma pitada de orégano, que na hora que eu estava colocando, não filmou, certo? Então, essa foi nossa receitinha de hoje, pessoal. Um molho super nutritivo, delicioso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber vídeos novos. E aqui está o resultado, pessoal, do nosso molho. Olha quanto rendeu bastante. Eu tinha esses potinhos aqui, né, que é de óleo de coco. Eu lavo eles, guardo, para colocar essas coisas assim, ó. Renderam dois potinhos de 500 ml daquele óleo de coco. E como eu não tinha mais em que colocar, eu tenho esses copos da Tapaué, que tem tampa. Então, renderam mais dois copinhos, que é a mesma quantidade do potinho do vidro. Tá vendo? Vou mostrar para vocês aqui a consistência. Eu já tinha colocado aqui na geladeira. Vou mostrar para vocês aqui como fica a consistência dele depois de gelado. Ó, vou mostrar aqui para vocês de pertinho. Ó como fica maravilhoso esse molho, pessoal. Bem grossinho. Ó. Para fazer uma macarronada. Fazer qualquer receita que pegue molho, né? Uma pizza caseira. Maravilhoso, tá vendo? Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, pessoal. Se vocês gostarem, não esquece de deixar o seu like, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber vídeos novos. Deixa seu comentário, compartilha, tá bom? Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.